Fala galera, tudo pela fama na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E aí, quem lembra do dia em que Arthur postou um stories dizendo que estava apaixonado e que ia revelar? Vocês lembram que tinha alguém filmando, né? Pois é, os fãs que Arthur hoje começaram a tirar onda de Arthur e entraram numa brincadeira depois de um stories, onde ele postou uma caixinha de perguntas. Veja a seguir. O começou quando eles pediram para ele mostrar a página do ativado. Lá está uma sequência de mensagens enviadas, tudo no mesmo horário. Resumo, ele estava escondendo algumas conversas onde ele não queria mostrar. Mas também não tem a conversa com Carla Dias, que provavelmente ele arquivou. E depois veio essa foto onde eles perguntam quem era que estava filmando no dia do voo revelar. Olha só quem ele mostrou, o pinche, dizendo que era o amigo Evair. Zé, os fãs entraram em uma brincadeira super massa que está na internet, no Twitter, no Instagram e nos grupos de WhatsApp, onde eles estão postando a foto do pinche em todos os locais que Arthur estava. E ele também não ficou de fora, entrou na brincadeira. Claro que os cartões também estão contentes. Por quê? Porque se ele não mostrou, é porque era alguém especial. E se fosse algum amigo, claro que ele teria mostrado quem era, né? Então, e aí o que vocês acham? E a Carla Dias passou o dia em off. Ela só postou uma foto sobre ele, um videozinho no Instagram, mostrando que estava se produzindo, deve trazer algum trabalho, alguma publicidade. Até então, não tem aparecido nos stories em lugar nenhum. Está sumidinha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o seu like para ativar o sininho. Todos os dias, vídeo novo no canal. E deixa o seu comentário, que eu estou de olho nos comentários de vocês.